Numa distribuição Flash Star... Robocop, versão brasileira, dubla-vídeo, São Paulo. Este é o Jornal da Mídia. Traremos para vocês o noticiário internacional. Bom dia, eu sou Casey Wong e esta é Jess Perkins, com notícias de Pretória. A ameaça de um confronto nuclear na África do Sul aumentou hoje... quando o dirigente do Exército Militar dos Brancos revelou possuir uma bomba de nêutron... e afirma sua disposição em usá-la como último recurso de defesa. A conferência à imprensa do presidente sobre o projeto Guerra nas Estrelas começou mal... hoje, quando, por falta de energia, o presidente e sua coletiva... ficaram por um breve período sem gravidade. Voltaremos em um minuto. É hora da grande cirurgia? Esta pode ser a decisão mais importante de sua vida. Então venha aqui e converse com nossos cirurgiões qualificados no Centro Familiar do Coração. Nós temos uma linha realmente completa da série de corações de Jensen e Yamaha. Escolha o seu. E nós lhe daremos financiamento como também garantia total. E lembre-se, damos assistência. Três policiais mortos e um gravemente ferido. Líderes policiais estão culpando a companhia OCP, recentemente contratada pela cidade para dirigir o Departamento Metropolitano de Polícia de Detroit. Dick Jones, presidente da divisão OCP. Todo policial sabe quando entra para a corporação que seu trabalho envolve sérios riscos. Pergunte a qualquer policial. Ele dirá o mesmo que estou dizendo a vocês. Apesar de seriamente ferido, o policial Frank... E aí E aí